Opa, tudo certo? Estamos começando aqui mais um vídeo do podcast. Bem, na verdade, esse aqui é o único vídeo que a gente tem sem ser podcast, então... E eu pensei em várias maneiras de como começar esse vídeo, de como fazer esse vídeo ao decorrer, e sinceramente, eu acho que eu, tipo, cancelei quase todas por dois motivos. O primeiro motivo é que eu tava enrolando, enrolando, enrolando pra sair esse vídeo, pra fazer, era pra ter sido postado há duas semanas atrás, e devido a essas enrolações e alguns problemas técnicos, acabou que, tipo, poxa, foi adiado por duas semanas, eu acho que é melhor as pessoas saberem disso logo, a gente ativar a comunidade logo, do que a gente, tipo, se a gente ficar se preocupando com o vídeo perfeitinho, super estruturado. Então, vou fazer no meu estilo de vídeo mesmo, zoando um pouco e falando assim, tipo, focando mais na produção do que na superedição, se bem que vai ter uns truques de edição legal, porque eu tô treinando aí a... dane-se, dane-se, dane-se o que eu tô falando agora, porque eu tô enrolando, porque tem o segundo motivo, que é o seu tempo, então a gente tem que priorizar o seu tempo. Então, aqui eu vou parar de enrolar, tentar ir direto ao ponto, pra que você não perca tempo e decida logo se você quer ou não entrar nessa comunidade. Também pra poupar o meu tempo, pra eu não ter que passar 10 horas a mais editando um vídeo que... sei lá, né... Eu acho que quem quer realmente entrar, quem tem interesse em ter um networking high level aí, vai acabar ficando aqui e entrar na comunidade de qualquer jeito. Ok, então sem mais delongas, a gente vai falar sobre a comunidade, só que antes eu tenho duas coisas pra falar pra você. A primeira é que a nossa comunidade é no Discord. Isso mesmo, pra você que conhece, sabe que é tipo um clubhouse, né, onde você vai entrando em várias salinhas da hora, você vai conseguir conversar com a galera e a gente vai ter a nossa própria comunidade. Lá dentro tem várias salas pra você conversar sobre vários temas e algumas pra você se divertir, pra você jogar uns joguinhos, pra você aprender mais sobre empreendedorismo e finanças, certo? Mas como que eu vou fazer isso? Relaxa, que ao longo desse vídeo você vai entender várias coisas diferentes que a gente pode fazer na nossa comunidade do Discord e isso com certeza vai servir de argumento pra tentar aqui te convencer a entrar na comunidade do Discord. Então se você não tem Discord, nunca usou Discord, saiba que ele tem pra várias e várias plataformas, então você pode aí pelo PC estar no Windows, estar no Mac, estar no Linux, estar fazendo download aí do programa do Discord. Se você estiver pelo navegador, você consegue entrar, né, direto pelo navegador, pelo Google Chrome, pelo Mozilla, pelo Opera ou pelo Internet Explorer, né, de sei lá como é que é o nome. E você também consegue entrar pelo celular, baixando o aplicativo, pela Play Store, pela App Store, também pela loja, sei lá qual for a do Windows Phone, você consegue estar baixando aí e estar utilizando o Discord da melhor maneira possível, conversando com a galera e aproveitando todos os recursos da nossa comunidade. Outra coisa muito interessante, sei lá, falado pra você, é que a gente tá aqui no podcast, isso mesmo aqui, canal que é esse, quem é você. Eu, meu nome é Lona LG e eu apresento um podcast com um modelo entrevista com empreendedores que se chama podcast. E eu não entrevisto sozinho, entrevisto com o Matheus. E na realidade, acho que ele que vai começar falando pra vocês um pouco mais sobre a nossa comunidade, o porquê entrar. E ao longo desse vídeo, o nosso desafio é convencer você a entrar na melhor comunidade para jovens empreendedores do Brasil e tá, tá, chega, 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 chega. Eu não vou, não vou, não vou me dar um galão, vamos logo lá pro Matheus que eu acho que ele tem uma parada legal pra falar pra vocês e daqui a pouco eu volto. Bom, galera, eu vou pedir pra eu vir aqui explicar pra vocês três motivos pra você entrar na nossa comunidade do Discord e eu até parei de tomar meu sorvete pra fazer isso. Primeiro motivo, galera, nossa comunidade é 100% gratuita. Você pode usar todos os recursos de lá de dentro de graça. E o melhor disso tudo é que a gente faz os desafios e nele a gente dá prêmios. E alguns prêmios são, por exemplo, livros. Então você pode estar recebendo de graça na sua casa um livro. E como é de graça, claro, você não vai pagar nada por isso. Você pode usar tudo de graça. Outro motivo pra você estar participando da nossa comunidade é que ela tem networking qualificado pra você. O que isso significa? Dentro da comunidade a gente tem diversos membros que podem estar agregando muito valor pra você. E você vai dar total acesso a eles, poder trocar uma ideia, levantar um problema e eles vão poder te ajudar. E isso é networking. Você vai se relacionar com as pessoas da comunidade. E um ponto muito importante, conforme você vai crescendo dentro da comunidade, você vai entrando em outros grupos de networking. Por exemplo, o High Level. O High Level é um grupo na comunidade onde só os melhores membros podem entrar. Se você tá lá, você vai ter um networking super qualificado e vai poder trocar uma ideia com uma galera muito foda. O próximo motivo pra você participar da nossa comunidade é o fato de que ela é uma comunidade 100% gamificada. O que isso significa? Olha, eu até posso dizer falar pra você de todas as funções que a gente tem, que a gente tem uma bolsa de valores interna e várias coisas desse tipo. Mas eu vou deixar isso com o meu amigo Lula falar. Valeu, galera! Fala, pessoal! Então vamos direto ao ponto. Vamos falar dos recursos que você vai ter ao entrar na comunidade, na nossa comunidade gamificada, a comunidade podcast. A primeira coisa que a gente tem que falar é que você vai ter acesso a lives e palestras semanais que começarão no mês de março. Então, se você tá vendo esse vídeo aí depois de março, elas provavelmente já estão ativas. Certo? Então, toda semana a gente faz uma live com algum tema relacionado a negócios ou a finanças, algo do tipo. E você pode entrar lá, aprender e tudo mais. Essas lives, elas acontecem pela plataforma do Discord, ou seja, internamente na comunidade. Só quem tá lá vai ver. Ok? Então é algo bem exclusivo. E depois elas ficam gravadas, mas só futuramente a gente vai disponibilizar pra vocês verem. Então é algo bem, bem exclusivo mesmo pra quem tá na comunidade. É um conhecimento muito interessante pra evolução de vocês, né? Como empreendedores, como investidores também. Beleza? Além disso, né? Nós vamos ter Hot Seats, que é uma das coisas mais interessantes da nossa comunidade. São Hot Seats controlados, né? Na qual a gente vai entrar todo mundo, a gente vai organizar, vamos dividir em grupos as pessoas. E aí vai ter um momento de conversa pra todo mundo falar dos seus problemas, pelo que tá passando. E um momento pra todos os outros tentarem ajudar. A decidida a gente vai ajudar todo mundo, independente de qual for o problema. Não vai ser algo com tema, nem algo com tópico assim, puxado, nem controlado, nem nada. É algo realmente pra cada um, independente do problema, da dúvida. É do momento que esteja passando. Os outros vão se dar o tempo, ok? Pra conseguir ajudar, pra tentar auxiliar, pra conversar. E é isso que vai ser um grande diferencial aí nos nossos Hot Seats, que vão ser bem organizados dessa maneira. Eles vão acontecer mais ou menos a cada 15 dias. Vai depender um pouco do mês, né? Das datas e tudo mais. Porém, a gente tá tentando aí pensar em uma, duas vezes por mês pra esses Hot Seats, que é um momento bem interessante. Principalmente quando a gente é jovem e enfrenta vários problemas que a gente não sabe como lidar. A gente pesquisa, às vezes acaba não encontrando. Essa conversa, esse bate-papo acaba sendo uma experiência que auxilia muito nesses processos. Também é interessante falar do nosso sistema de níveis. Isso mesmo, como ela é 100% gamificada. Quando você entra lá, as suas interações, as conversas, os desafios que você cumpre, as missões. A sua participação em todos os processos do servidor vão te dar XP, que é uma experiência. E conforme você for ganhando essa pontuação, esse XP, certo? Você vai subindo de nível, ok? E existem algumas recompensas quando você chega em alguns determinados níveis. Que você pode encontrar lá no servidor quais são e como é que funcionam os níveis. É só você dar lá um exclamação level, que é o comando pra você encontrar o seu nível. Mas relaxa que lá no servidor a gente explica certinho como é que faz cada coisinha. Além dos níveis, nós também vamos ter desafios mensais e alguns tipos de premiações bem diferentes. Premiações e recompensas tanto lúdicas e temáticas dentro do servidor, com pontos, um pouco de dinheiro no servidor. Que você vai entender como é que funciona já já. Mas também premiações reais, presenciais. Tipo, livros, algumas coisas tecnológicas, alguns brindes. Bem interessante que a gente vai estar evoluindo aí conforme o andamento e o número de membros da comunidade. Esses desafios mensais vão variar bastante. São desafios que são focados em algum tema que a gente vai falando no mês. E essas votações, premiações, vão ser dadas aos próprios membros. Vão votar em categorias, certo? Pra cada, tipo, por exemplo, melhor membro. Pra, por exemplo, o membro que mais auxiliou. O membro que mais deu aula. O membro que mais fez tal coisa. E a gente vai votando. E aí esses membros mais votados vão ganhar alguns prêmios. E isso vai acontecer todos os meses. Então entra lá pra você também poder participar, concorrer e votar. Ok? Além de tudo isso que a gente já falou, como eu já dei um spoiler, também temos uma moeda dentro do servidor. Que são os Buffetts. Isso mesmo. Essa moeda vai permitir que a gente compre, adquira itens, venda itens, certo? E além de itens que a gente pode comprar, que são itens fictícios dentro do servidor. A gente também pode comprar ações, ações, fundos, fundos imobiliários, certo? Até CDBs a gente pode estar adquirindo. Eles têm uma rentabilidade muito mais alta do que na vida real. Mas você consegue calcular lá a rentabilidade de cada fundo, de cada ação. E conforme você compra essa ação, já vai caindo automaticamente, mês a mês, o dia a dia, na sua conta, dentro da comunidade, né? Com esse dinheiro fictício. E aí você pode usar pra comprar mais ações, comprar mais itens e comprar outras coisas que a gente vai adicionando no futuro. Outros itens pra vocês poderem comprar, certo? E também você pode comprar alguns cargos que vão te dar benefícios dentro do servidor. Que lá você consegue encontrar certinho quais benefícios você pode adquirir. Quantos Buffetts, né? Que é a nossa moeda. Você precisa juntar, ok? E a melhor maneira de você fazer isso é investindo lá dentro, certo? Vale lembrar que também vai ter oscilação. Então, às vezes, algumas ações vão desvalorizar e algumas vão valorizar bastante. Você pode até fazer um trade lá, se você conseguir vender pra outros membros as suas ações. Além de tudo isso, algo muito interessante que a gente tem na comunidade é o Podcast Stickers, certo? Que é como se fosse um joguinho de figurinhas lá dentro. Na qual você coleciona, certo? Figurinhas de empreendedores famosos, de participantes do podcast. E figurinhas aleatórias de momentos, que são as lendárias lá. Então, você pode ir lá, você ganha pontos no servidor, interagindo, conversando, trocando ideia, cumprindo desafios. E esses pontos você usa pra comprar essas figurinhas, pra trocar pelas figurinhas. Aí você vai colecionando. E aquelas que você adquire vão ficando no seu inventário e também no seu perfil. Pra as pessoas verem quais são as figurinhas da sua coleção. Quais empreendedores aí você tá colecionando. E agora, antes de finalizar, eu quero dar dois avisos bem importantes. Mas antes, uma das coisas que a gente tem que se lembrar sempre quando a gente vai falar de comunidade, quando a gente vai falar de negócio, quando a gente vai falar de empreendedorismo, são duas coisas. Duas coisas muito importantes. Primeiro, a gente tá falando de comunidade pra você entrar. Então, a gente tem que falar de engajamento e de motivação. E é por isso que a gente aplica a gamificação. Quanto mais engajados e motivados as pessoas, quanto mais motivação a gente dá, melhor vai ser os resultados delas, mais chances elas têm de atingir os objetivos. E por mais que alguns falem, quem quiser, quem tiver motivado, vem e fica comigo. Quem não tiver, dane-se. Eu não quero, eu quero motivar as pessoas. E é por isso que na nossa comunidade, a gente vai ter duas premiações. Tipo, além de toda a gamificação, a gente vai ter duas premiações surpresa. pra quem, né, chegar, quando a gente chegar aos 100 membros, para o centésimo membro. E quando a gente chegar aos mil membros, para o milésimo membro. Não espere um smartwatch, um computador, nem nada do tipo. Vai ser provavelmente um livro, ou algo assim, ou e-books adicionais, mentoria, conhecimento. Em si, nada pra diversão no momento, apesar de que às vezes o livro é bem divertido. Então, será isso. E a outra coisa que é a mais importante é fortalecer cada vez mais o networking e engajar vocês a realizar esse networking. Que eu entendo que tem muita gente que é tímida, muita gente que é fechada, muita gente que não tem esse hábito. E o fato da comunidade estar ali pra todo mundo, entrar discord, trocar ideia. Mesmo sem saber o que falar, mesmo às vezes, tipo, tem uma sala pra cada tópico. Então, você pode falar sobre o que você quiser, entende? Então, isso fortalece cada vez mais. Mas ainda pra fortalecer, né, a gente criou um grupo que é o grupo high level lá dentro da comunidade. Então, se você engajar bastante, se você participar bastante dos desafios, ver os podcasts e tudo mais, você vai estar ganhando aí acesso a um grupo high level, onde só vai ter gente, tipo assim, jogando um jogo de alto nível, onde só vai ter gente que, com certeza, pode te agregar muito valor e te acelerar, às vezes meses, às vezes anos, simplesmente com o seu conhecimento, ok? Então, pra você estar lá, você tem que merecer, então você também vai agregar valor pra gente que tá nesse grupo. Mas, além disso, certo, você vai estar lá e vai absorver esse conhecimento diferenciado. Essas são duas coisas que a gente quer que esteja lá pra engajar as pessoas e pra gerar mais networking. Então, tem aí a premiação para os membros quando a gente for batendo as metas, certo? Quem sabe a gente não faça uma premiação 5 mil membros, 10 mil membros. Isso aí vai depender da velocidade que a gente for crescendo. E aí, também, além disso, temos aí o grupo high level, que com certeza vai ser um grupo com o que vai atingir resultados, assim, exorbitantes, sem dúvidas. Então, se você achou essas ideias interessantes e se você quer participar da comunidade, o link vai estar aqui na descrição. A gente tentou te convencer esse vídeo todo. Se você viu que é pra você e você não mexe no Discord, por favor, você consegue aprender isso em um dia, sem problemas nenhum. Mas se você viu que não é pra você, mesmo assim, obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Então, acho que a gente já pode, né, ficar mais sério. Acho que o meu tom de voz vai ser esse agora. Não é porque a gente tem que também perceber que isso aqui é importante, afinal, é uma comunidade voltada também pra... Explicar três motivos pra galera entrar na comunidade? Tá bom, deixa comigo. Peraí que... Vou terminar o sorvete aí, eu vou fazer o dobro pra mim, então. Esse servidor aqui, eu levei mais ou menos umas 32 horas pra fazer ele inteiro. Ele tem um monte de bot, tipo, aqui dentro tem um sistema de economia, tem o dinheiro do servidor, você consegue investir em ações no servidor. A gente tem uma bolsa de valores, cara. Valores programados aqui, só do nosso servidor. Nossa moeda... Tá por qual corretora essa porra, cara? Não, não, é fictício, é fictício. É fictício, é fictício, é joguinho. Quando você tem joguinho, só que... Eita, acho que ele caiu. Sem querer sair. Ele deve ter entrado lá na bolsa de valores. Pessoal, a gente tem um problema aqui, já voltamos. Não, não tem problema não. Tem coisa de saída, sabe? Então, liga a câmera aí rapidinho, Raul. Ô, Luan, inverteu tudo de novo. Ah, sim, ele precisa ligar a câmera, que fica na ordem. Ai, merda, cara, eu fui... Relaxa, relaxa. Normal, normal. Ao vivo é isso mesmo. Pessoas no Discord. Pior que isso acontece toda vez. Acontece toda vez. Acontece toda vez. Mas você tem um negócio aqui, o Play, eu vou ver. Pra quem tá ouvindo o podcast aí, galera, o Raul sem querer clicou no Discord, porque é muito chamativo. Então, se você tá ouvindo no Spotify ou qualquer plataforma digital, vai pro nosso servidor Discord e vê aí a bolsa de valores, que tá bem interessante. E aí 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 Amém.